Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. A gente falou aqui, esses dias atrás, sobre o token NOW. É um token do projeto chamado da NAFIT. Esse token, não vou falar dele agora, mas ele é um token relacionado à Marketplace de NFT. Muito interessante o projeto, vale a pena você dar uma olhada lá. O que acontece? Eles estão fazendo um sorteio de 30 NFTs. Esses NFTs serão NFTs VIPs, é uma moeda em NFT. Vou deixar o link aqui embaixo pra você participar, é gratuito, é só clicar e participar. Você só vai fazer atividade simples, tá? E qual a vantagem de participar, né? São três as principais. Você pode participar de airdrop exclusivo, você está garantido em algumas whitelists e terão eventos exclusivos pra membros, além de outras vantagens, tá? E uma que eles não colocam lá abertamente, mas essa é bem lógica, que esse NFT vai ter um valor. De acordo com essas oportunidades de whitelist, por exemplo, o valor desse NFT pode variar e você pode vender ele no futuro também, tá? E uma oportunidade de ganhar de graça. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Vou pra tela aqui agora, onde eu vou fazer com você. Você vai ver que é muito simples, é muito rapidinho. Vou fazer aqui com você. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Se tiver alguma coisa pra complementar também, comenta aí. Vamos lá. Ah, importante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino. Você recebe isso aqui sempre em primeira mão. Talvez, se você tiver demorado muito pra assistir esse vídeo, já passou a data de tentar ganhar esse NFT, por exemplo, tá? Então, por isso é importante que você está inscrito e com o sino ativo. Vamos nessa. Ó, tô aqui. Esse é o link que tá aí embaixo, bem tranquilo, tá? Na hora que eu tô gravando aqui, no dia que eu tô gravando, faltam cinco dias pro fim. Você tem que cumprir essas cinco tarefas. Vamos lá, ó. Seguir NFTDAW no Twitter. Esse sistema aqui, você sempre clica aqui, ó, nesse mais dois, ou no que tiver aqui. Porque dessa forma, ele se conecta aqui, ele já lê automaticamente que você cumpriu os requisitos, tá? Você vai colocar seu nome e seu e-mail aqui. O meu já apareceu automaticamente. E aqui, ó, ele tá perguntando, ó, qual o seu endereço RC20, tá? Você tem que colocar o seu endereço RC20. Eu vou colocar agora. Coloquei aqui, eu tenho a opção de marcar aqui, ó, pra me notificar de novas competições. Como é um projeto que eu tô acompanhando, eu vou marcar porque eu quero ser notificado. Salvei. Pronto. Ele já vai ler ali, ó. Ó, ele leu que eu não segui ainda no Twitter. Aí ele já aparece aqui, ó. Só aperta aqui, ó, follow. Já vai aparecer aqui, bem-vindo. Vai apertar seguir. Pronto. Tô seguindo eles. Não foi ainda, parece, mas eu vou apertar seguir. Pronto. Seguindo. Posso fechar essa aba aqui. E aqui eu vou apertar continuar, que é pra ele fazer essa leitura. Pronto, ó, leu. Ótimo. Tweetar alguma coisa que tá aqui. Vamos apertar aqui e ver. Vamos lá. Tweet. Vamos ver o que que é. Ó, ele tá falando pra eu twittar isso aqui, tá? Beleza. Vou twittar. Quero participar. Quero ter uma chance de ganhar. Fiz. Fechei aqui. Beleza. Vou continuar pra ele ler. Leu. Entrar no Discord. Vamos lá. Aperta aqui. Entrar. Mais de oito mil membros. Aceitar convite. Ele tá abrindo aqui o Discord. Geralmente, vamos ver se ele vai pedir uma validação. É interessante vocês verem isso aqui, porque vocês veem a... Aqui, ó. Ele falou aqui, ó. As mensagens não carregam. Você precisa cumprir alguns passos, né? Vou apertar aqui concluído. Ele vai dizer aqui o que que eu tenho que fazer, ó. Basicamente, eu tenho que concordar aqui e enviar. Concordei, enviei. Vamos lá. Tá pensando aqui. Vou apertar aqui tente novamente. Não foi ainda. Vamos ver se ele tem a validação aqui do lado. Ó. Ele tem aqui do lado. Vou me tirar da frente aqui pra que você possa ver essa validação. Olha aqui, ó. Verify aqui, tá vendo? Você clica aqui. Ele vai dar um bem-vindo, ó. Bem-vindo, por favor, clique no verdinho ali pra verificar. Veio bem e clica aqui, ó. Cliquei. Vamos lá. Vamos voltar aqui agora pra qualquer outro, ó. Ó. Pronto. Já foi. Tá? Já funcionou. Você só vê que você tem acesso a todas as comunidades aqui. Significa que já está funcionando. Beleza? Funcionou aqui. Eu posso fechar. Posso vir aqui e apertar continuar. Que ele vai ler. Já leu lá. Beleza? Próximo passo aqui, ó. Entrar no canal do Telegram. Vamos apertar aqui e entrar no canal do Telegram. Clicar aqui. Ele vai pedir pra abrir o Telegram. Tô no computador. Vou apertar pra abrir. Ó. Vim aqui pro grupo. Vou apertar aqui, ó. Join Group. Entrei. Ele não pediu nenhuma confirmação. Pronto. Já estou aqui dentro. Vou minimizar isso aqui. Vou fechar essa aba e vou pedir pra ele verificar. Pra verificar, preciso colocar meu username. Vou colocar aqui meu username. Coloquei aqui. Continuar. Vamos lá. Verificou? Já verificou? Beleza. E aí ele coloca aqui, ó. Convide amigos. E aí eu posso convidar mais pessoas pra ganhar mais chances, tá? Mas eu já tô participando. Mesmo se você não convidar ninguém, você já tá participando. Você copia esse link aqui e você pode convidar novas pessoas. Pronto. Tô participando. Ó lá. Eu tenho oito entradas que há cinco dias serão sorteados. Vou apertar rapidinho aqui só pra você ver, ó. Vai ser um... Esse é um NFT. É um NFT simples, mas que ele te dá várias possibilidades interessantes. Beleza? Se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma contribuição, por favor, comentário aqui embaixo. Espero que você tenha pego esse vídeo a tempo de participar. E, principalmente, espero que você ganhe um desse NFTs. Tamo junto. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho